Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E galera, é o seguinte, hoje eu tô vindo aqui fazer esse vídeo pra saber se tá acontecendo com uma multidão ou se é apenas com alguns, né? Estamos com um problema grave em Assassin's Creed Orges e eu digo que é grave, galera, porque envolve dinheiro, mano. Envolveu dinheiro, o negócio fica brabo e eu perdi, né? Eu perdi um pacote que eu comprei pagando 50 contos, 53 contos, um negócio assim. Depois dessa última atualização que chegou no game, né? Todo mundo sabe que chegou uma atualização pra nova geração de consoles no jogo, trazendo os FPS mais fluidos, 60 frames, tal, pra Xbox Series S, X e também o Playstation 5, né? Com essa atualização, todo mundo voltou a jogar e eu tô adorando porque realmente é um game que eu amo, galera, e ver todo mundo jogar tá sendo maravilhoso, né? Só que eu levei um susto quando entrei, durante a live, quem tava aqui na live tá ligado, mano. Durante a live a gente foi vestir alguns trajes, né? Testar, tal, e sumiu. Sumiu não só um traje, como a montaria, tudo que veio nesse pacote deluxe eu perdi. Hoje em dia, pra quem não tá ligado, esse pacote ele tá sendo dado gratuitamente, né? No Xbox, pra quem baixar o game, no Game Pass e tudo mais. E eu acho que isso tá ferrando quem pagou, velho, porque realmente eu não fui o único, tá? Eu vou mostrar pra vocês em detalhes aqui já já e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo com mais detalhes. Galera, é o seguinte, vamos lá. Pra quem tá ligado, né? Quando você compra um pacote com Hilix ou mesmo com dinheiro, tal, se é traje novo, ele vai tá disponível aqui, se é montaria nova, vai tá disponível aqui, se é arma nova, vai tá disponível aqui também, tal. E eu quero mostrar pra vocês um pacote que ele é vendido, né, separadamente. Gente, ó, vamos lá, deixa aqui no... Não desce mais? Desce, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse cara aqui, ó. Deluxe Pack. Esse Deluxe Pack, ele tá bugado pra mim, que já comprei, e pra outros que também já compraram. Se eu abrir ele aqui, ó, pode ver, ele vai no CD um traje novo, que é muito louco, que foi o motivo de eu estar comprando, uma arma, um escudo, né, uma não, duas armas, um escudo, uma missão nova, uma montaria, saca? Só que, olha só, quando eu tento, né, visualizar, notem que ele não aparece mais pra eu comprar, se não aqui no lugar do Saiba Mais estaria Compre, né, tal, ele não deixa, porque sim, eu já tenho isso, tá vendo ali, ó, você já tem esses produtos, tal, beleza. E é verdade, eu já tenho mesmo. Se nós entrarmos aqui, pessoal, ó, em menu, loja, eu venho aqui em complementos, e saca só, eu tenho pacote Deluxe instalado. Mas é mentira, não está. Se aqui em aquisições, eu passar com o cursor, notem que aparece ali a opção instalar. Quando eu aperto, ele dá esse pau, velho. Conteúdo não encontrado, não é possível encontrar esse conteúdo, é como se ele tivesse sido removido da PSN, mas, velho, eu paguei. Não só eu, como muita gente pagou, e foi recente isso, viu, galera. Faz alguns meses que eu comprei ele, né, eu acho que é 50, 53, eu vou colocar na edição o preço certinho dele, bonitinho aqui pra vocês, pra quem ainda não tem, né. E, ó, ele não permite, ó, ele não deixa eu fazer o download do conteúdo. Junto dele, ó, veio essa missão aqui. Não baixa também. Dá erro. Eu já removi o game, já instalei ele de diversas maneiras diferentes, que a galera durante a live pediu pra testar, né, ver se resolvia. Galera, não resolve. É como se o conteúdo realmente tivesse sido removido da loja, e eu não tenho mais acesso ao item que eu comprei. Pra quem não tá ligado, olha só, é esse traje que vocês estão vendo aqui passar, ó. Essa gravação eu fiz no dia que eu comprei ele, alguns meses atrás. Meu, ele é lindo. É um traje maravilhoso. E esse traje você só consegue comprando. Inclusive, é o traje que, pós Game Pass, ele tá disponível gratuitamente pra galera do Xbox, né, do PC e tal, que baixou o game aí pelo Game Pass. E eu me ferrei. Tipo, não foi só eu, galera. Não foi só eu. Durante a live, muitas pessoas, né, comentaram que passaram pelo mesmo problema, e eu resolvi fazer o vídeo pra ver se ainda outras pessoas também tiveram a mesma situação. Se você passou por isso, comenta aí, galera. Comenta aí que isso é sério. Eu já passei um milhão de vezes olhando aqui e falei, ah, mano, eu acho que eu tô... Vai que eu tô olhando errado, né, tô... Sei lá, mano, sou ruim da visão. Mas não, cara, realmente o traje sumiu. 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 Depois da atualização, ele desapareceu pra mim e pra outras pessoas que também haviam comprado. Eu não sei o que fazer, cara. Eu, né, antes ainda de publicar esse vídeo, eu fiz, né, um... Como é que fala, cara? Um chamado. Eu abri um chamado lá na Ubisoft, no site deles, né, no help deles lá. E vamos aguardar, cara. Tô aguardando uma resposta aqui pra ver o que eles falam, mediante o que eles falarem, independente, né, do que eles falarem. Eu vou tá publicando depois na aba Comunidade, né, pra tá falando pra vocês, mostrando qual foi a resposta oficial da Ubisoft em relação a isso. E eu não sei, cara, eu não sei. E, ó, aconteceu umas coisas bizarras. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Esse set do Ser Cat. Ele tá falando que eu tenho quatro, brother. Não tenho quatro. Eu não tenho como pegar quatro trajes desses, velho. No mínimo, pra eu conseguir quatro trajes desses, eu teria que fazer o procedimento necessário pra pegar esse traje quatro vezes, em quatro runs, em quatro NG+, eu não fiz isso. Tá ligado? Eu não fiz isso. Não sei, será que o meu traje tá escondido aqui? Eu não sei. Né, tem uma opção ali pra você mostrar itens ocultos, ocultar alguns itens. Mas não adianta, velho, não aparece nada. Não aparece nada pra mim. E do nada, esse set do Ser Cat, ele me aparece com mais quatro aqui do lado. Como se eu tivesse ele quatro vezes. Eu não tenho. Será que alguns dos meus trajes ficaram embutidos aqui dentro por... Não sei. Galera, para tudo, para tudo, para tudo. Eu descobri como resolver o problema. E foi na cagada. E foi na cagada. Então, assim, já desconsidera tudo que eu falei aqui atrás, que ia verificar, esperar o Ubisoft. Não precisa esperar o Ubisoft responder, não. Galera, já deu bom. Já sei o que aconteceu. Na verdade, não sei o que aconteceu, mas eu sei como resolver, tá? Ó, se aconteceu isso com você, vocês vão fazer o seguinte. Aqui no ícone do jogo, vocês vão apertar os três risquinhos, né? As opções, né? O botão de opção. E você vem aqui, ó. Gerenciar conteúdo do jogo. Aqui, ele vai mostrar todos os conteúdos que estão instalados e que não estão instalados no seu jogo. Vocês se lembram que esses dois aqui, ó, estavam aparecendo... Só voltar o vídeo, você vai ver. Que esses dois estavam aparecendo como não instalados lá pra mim. Certo? Agora, eu cliquei na opção instalar e ele instalou, velho. A mesma coisa vai acontecer com o meu traje. Quer ver, ó? Ó, pacote de áudio. Ahn... Ahn... Olha lá, ó. O pacote naja do deserto. É só vir aqui do lado, instalar, que por aqui ele vai instalar. Olha lá. Olha ele baixando, galera. Puta merda, cara. Era isso, mano. Tem que instalar por fora. Olha lá. Essa expansão já está pronta pra ser utilizada. Vamos lá pro jogo. Vamos lá. Ele já tá aberto aqui, ó. Ó, conteúdo. Ok. Sim. Pra baixar, beleza. Olha, velho. Jogo filho da mãe, cara. Então, galera, se vocês tiverem problema, igual eu tive, pra baixar o conteúdo por dentro do jogo, vai por fora, por aquela opção. Porque se vocês forem pelo Store, também vai dar erro, mano. Vem por essa opção que vai dar bom. Ó, se eu for agora na loja, agora em complementos, a lá, a lá. Cadê o botãozinho instalar? Não tem mais, porque foi instalado. Se eu vir aqui naquelas missões, ó, as duas que estavam pra instalar, está instalado. Vamos entrar no jogo. Agora é a prova dos 10. Prova dos 9, prova dos 10, prova dos 11. Vamos lá. Ó, vamos lá. Vamos entrar aqui em equipamento. Olha aí, ó. Já até apareceu aqui, ó. Quer ver? Cadê, 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 cadê? Aí, moleque. Olha aí. Naja do deserto. Voltou. Finalmente, velho. Finalmente. Deixa eu colocar aqui o capuz. Olha lá, ó. O cavalo. A montaria, né? Cadê, 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 cadê? Cadê ela? Eu não lembro o desenho dela, velho. É aqui, ó. Presas. Está aqui minha montaria. Olha aí. Escudo. Está aqui, mano. Cobras no escudo. Está aqui. E a espada. Cadê ela? A espada eu não lembro o nome, mano. Era uma espada... Aqui. Presa. Essa espada aqui, ó. Presa. Pronto, velho. Está aí. Puta merda, galera. Olha o meu traje aí, mano. Está na mão. Nem acredito, cara. Nem acredito. Eu entrei em desespero. Quem estava na live está ligando, né? Porque, pô, mano, é dinheiro. Pô, mexendo no dinheiro da gente, a gente fica cabreiro, né, meu? E, ó. Está aí. Lindão de bonitão o nosso conjunto da naja. Pô, cara. Que beleza. Teve esse problema? Meu, já era. Está aqui a maneira de resolver. Vai por fora, botão de opções, gerenciamento, né, de download, itens do jogo, instala e já era. Beleza, galera? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Bom demais que o vídeo terminou dessa maneira. Que alegria. E se você teve, vai lá, resolve desse jeito e comenta aí, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.